A Comissão de Meio Ambiente do Poder Legislativo Estadual realizou uma reunião aberta ao público no plenário das deliberações para discutir a nova lei de exploração sustentável para o Pantanal. A lei foi formatada pelos parlamentares do Poder Legislativo de Mato Grosso, Embrapa Pantanal, Pantaneiros e pela SEMA, Secretaria de Estado do Meio Ambiente. É fruto de um trabalho feito cientificamente pela Embrapa, a maior entidade de pesquisa do Pantanal brasileiro. Então estamos com responsabilidade apresentando um projeto que visa corrigir algumas distorções, atualizar a lei, compatibilizá-la com o Código Florestal, mas mais do que isso, trazer uma possibilidade de desenvolvimento econômico e social com responsabilidade ambiental para o Pantanal Mato Grosso. Agora ela vai ser melhorada, discutida com a população que vive no Pantanal, com o verdadeiro pantaneiro, e aquilo fazer uma lei agora, casando o que foi feito tecnicamente com o que eles vão trazer das suas experiências de vida. E aí eu acredito que isso agora possa ser feito rapidamente, no máximo uns 30 dias nós possamos estar com essa lei aprovada. E vamos aprovar, porque isso é algo já bastante maduro para que a gente possa avançar na melhoria da vida do povo que vive no Pantanal. Entre os principais pontos debatidos nesta reunião, aqui no plenário das deliberações do Poder Legislativo Estadual de Mato Grosso, estão a proibição da instalação de pequenas centrais hidrelétricas, tanto dentro quanto no entorno do Pantanal. E a proibição também de culturas como a soja, uma commodity que precisa de muitos herbicidas e fungicidas para ser plantada e colhida, o que seria proibido pela questão ambiental. Uma cultura que pode ser preservada e que já existe há centenas de anos no Pantanal é a pecuária extensiva. Esta sim deve constar da nova lei. Com a abertura do Cerrado, houve um esvaziamento da pecuária extensiva pantaneira, porque a maior empresa é o governo. Aí estava dando prioridade só para a pecuária intensiva e começou a esvaziar a pecuária extensiva. Toda matriz genética e todo gado que está no Cerrado saiu do Pantanal. E é mais do que justo agora a gente conseguir um programa de repovoamento. O deputado Wilson Santos defende um projeto de desenvolvimento sustentável para o Pantanal. Existe um programaço chamado BID Pantanal, que foi construído durante seis anos e que conseguiu 400 milhões de dólares a fundo perdido. Eu não sei por que ficar com questões pontuais. O Pantanal tem que se tratar de maneira global, inclusive trazendo aqui Mato Grosso do Sul, Bolívia e Paraguai. Porque esse é um território que banha todos esses territórios. Um pedaço do Chaco Paraguaio, uma parte da Bolívia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Não dá para discutir toda essa complexidade só com um pedaço. Então eu defendo a realização de debates sérios e responsáveis em relação ao grande programa BID Pantanal deixado pelo governador Dante Oliveira. O turismo sustentável é uma das grandes fontes da economia deste bioma. Os empresários do trading turístico ressaltam a importância de mostrar o que o Pantanal tem de melhor. O turista quer conhecer o Pantanal como um todo, quer conhecer as experiências do Pantanal, quer conhecer a cultura local, quer conhecer o homem pantaneiro, quer saber da economia da pecuária extensiva, das comitivas. Então isso é muito rico e é isso que a gente pode garantir que o turista vai ver. A gente não pode garantir que ele vai ver uma sucuri, que vai ver uma onça, mas essa cultura a gente pode garantir para ele num pacote turístico. No final dos trabalhos desta reunião, o presidente da Comissão do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, ressalta a importância da tramitação, que este projeto de lei passará para a edição de uma nova lei para o Pantanal. Ela começa pela Comissão do Meio Ambiente, com esse embasamento todo, ela vai ser apresentada pela Comissão do Meio Ambiente, a partir daí ela volta para a Comissão do Meio Ambiente, que é a Comissão de Mérito, para que a gente faça a aprovação lá, ela retorna para a primeira votação, depois da primeira votação ela vai para a Comissão de Constituição e Justiça, retorna para a plenária, para a segunda votação, vai para o governador para sancionar, se aqui for aprovada. E o governador sanciona ou não esta lei que entra em funcionamento. Não é uma lei de iniciativa do Executivo, é uma lei construída com o Executivo, construída com a sociedade civil, construída com a Embrapa, construída com várias mãos. É essa a formatação que nós escolhemos para que esta lei pudesse ter sucesso. Ela pode vigorar ainda este ano, em 2022? Eu acredito que sim, vou torcer muito para isso, vamos trabalhar muito para isso, para que ela possa funcionar já a partir deste ano.